Bom dia pessoal do YouTube, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha queima de cerâmica de 2024. Comecei agora de manhã, está ali, vocês vão aprender como queimar. Ó, no meu forno simples ali. Começar agora a minha queima de cerâmica. Começar daqui a pouco. Aqui o forno já está montado. Estão as peças. Deu muito trabalho pra montar esse forno. Estão aqui as peças, ó. Vou aumentar aqui a luz, pra ver. Aqui dentro do forno. As peças já estão ali, ó. Tá tudo sujinho assim, que eu deixei aqui muito tempo no sítio, ó. Tem algumas que estão meio sujinhas, eu limpei aí tudo, mas ainda tem umas que estão meio sujinhas. Aqui estão, lá estão as... Os brincos. Os temocos, as xícaras. Tem mais. Muito mais, ó. Tudo peça crua, que está tudo pra queimar. Finalmente esse. Eu lembrei desse, que estava esquecida. Lembrei de colocar dessa vez. Olha ali, estão uns copos. Tem coisa rachada já ali. Estou vendo aqui, mas vou deixar desse mesmo. Já está montado o forno. Olha lá. De cima para baixo. Olha lá. Fijelas. Só não tenho pratos dessa vez. Bom, e aqui estamos. A gente está lá com bem pouco fogo, queimando, minha cerâmica. Aí eu vim aqui mostrar as flores roxinhas pra vocês. Olha lá, que linda. Tá vendo? Que um sítio, olha que maravilha o sítio aqui, ó. Maravilha o nosso sítio aqui, ó. Show de bola. E agora eu estou começando a minha queima de cerâmica. Já está ali, no forno. Aqui está o meu forno. Simples de lenha. Queimando a minha cerâmica desde 10 da manhã. Já são 1h39 da tarde. E... Continua queimando ali, na temperatura de mais ou menos, de aproximadamente 800 graus. Constante. Vai ser queimado por 8 horas. Só a partir de 10 é 6. Estou na maior curiosidade. Está ali um monte de tempo de trabalho meu lá dentro. Trabalhei muito. Tem muita cerâmica ali dentro. E deu um estouro umas horas. 10h40 por aí. Deu um estouro lá dentro que deu um desespero. Mas vamos acreditar em Jesus, que vai dar tudo certo ali. Que não vai ter muita coisa quebrada. Lá dentro do forno. Olha como está lá dentro. Não dá para mostrar de perto não. Porque está muito, muito quente. Olha. Vou fechar rápido porque... Já está... Não dá nem para ver bem de pertinho, olha. Está ali, olha. Fogo. Completa as 8 horas. Estão tudo incandescente as peças. Completa as 8 horas de queima. De cerâmica. Está ali o forno. Já completou as 8 horas. De queima constante em 800 graus. Mas foram 10 horas. 2 horas de pré-aquecimento do forno. Ali está. Daqui a pouco eu vou mostrar as imagens lá de dentro. As peças estão lá dentro. Incandescente. Está naquela parte de cima. Aqui é a pele de combustão. Olha lá. Embaixo. Aqui em cima são duas prateleiras que eu coloquei. Com as cerâmicas. Estão tudo divididas aqui. E algumas quebradas também. Que nem tudo sai como a gente quer perfeitamente. Mas é assim mesmo. Terminei a minha queima de cerâmica. Eu e meu esposo aqui queimando. Trabalhamos o dia inteiro. Graças a Deus. Agradeço a Deus por me ajudar em tudo que eu faço. Para tudo dar certo. E me dar sabedoria. Para poder trabalhar com esse trabalho maravilhoso. Que eu tanto amo. Que é a cerâmica. Esse e muitos trabalhos de arte que eu gosto. Mas esse é um dos melhores. Dos mais prazerosos. Quando a gente abre o forno no dia seguinte. A satisfação é grande. De ver que o trabalho que a gente fez. Deu bons resultados. E agora ali está. Estou indo para casa. Vou deixar lá amanhã. Eu venho abrir. Ou depois de amanhã. Vai depender da temperatura do forno. Deu tudo certo. Graças a Deus. Eu tenho que agradecer a Deus. Por tudo de bom. E a todos vocês aí. Que acompanham o nosso canal. Que se inscrevam aí. E para ver aí as novidades. E aprender. Aprender bastante sobre cerâmica. Tá bom? Um abraço. Fica todos com Deus. Agora pense na sorte. Terminar aqui a queima. Terminamos seis horas. E agora seis horas. Pense na benção de ter queimado hoje. Tudo isso aqui. O dia inteiro de sol. E a gente queimando aqui. O dia inteiro o sol quente. E a gente pegando a lenha seca tudo. E fazendo aqui a queima. Aí agora quando a gente acabou. Parou de colocar lenha na câmara de combustão. Começou a chuviscar. Tá chovendo e promete muita chuva. Mas as peças estão queimadas ali. Estão tudo guardado na mão de Deus ali. Está lindo ali atrás. Tá lindo ali atrás.